E a Prefeitura da capital manteve a suspensão do transporte coletivo rodoviário intermunicipal e interestadual também, até o dia 4 de setembro apesar da decisão do governo estadual de liberar a volta do serviço Ainda vai depender das prefeituras a liberação do transporte intermunicipal e rodoviário mas a julgar pela necessidade de retomada econômica a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM acredita que muitos prefeitos devem aderir ao novo decreto Vai ter também prefeitos que vão flexibilizar essa questão do transporte intermunicipal como vai ter prefeitos que não vão desflexibilizar E aí vai muito da relação que ele vai ter também com a sua comarca com a relação com os outros prefeitos, uma vez que o decreto também remete à regionalização para chegar a um entendimento da possibilidade A Prefeitura de Chapecó já havia liberado o transporte no dia 10 de agosto para as cidades com risco laranja Em Joinville, uma nova portaria com medidas de segurança para a volta do transporte rodoviário entra em vigor dia 1º de setembro mas o transporte continua suspenso O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, disse que essa decisão ainda vai ser avaliada Com a liberação do governo do estado, nós estamos estudando um protocolo que possa dar a mesma segurança que temos no transporte municipal para a partir daí poder voltar a funcionar Mas nesse momento ainda está proibido os ônibus virem de outros municípios o rodoviário até a nossa cidade De acordo com a nova portaria, as empresas de transporte rodoviário e intermunicipal vão ter que manter a ocupação de até 50% da capacidade dos ônibus E isso, claro, com os passageiros sentados de forma intercalada Ainda vai ser obrigatório o uso das máscaras dentro dos veículos e dentro dos terminais E assim que terminar as viagens, todos os ônibus terão que passar por uma desinfecção Dentro dos terminais, valem as mesmas regras de distanciamento social de 1,5m, tanto nas bilheterias como nas salas de espera E vai ser permitida a entrada apenas de pessoas que vão viajar E qualquer colaborador que tiver sintomas de covid-19 deve ser afastado por pelo menos 14 dias Para o secretário de Infraestrutura e Mobilidade os ônibus de viagem devem voltar a operar aos poucos Os dados nos permitem, como eu disse, de retomar isso com segurança E se pontualmente o prefeito e a gente respeita a autoridade local e de fato entender que não o deva, ela não será retomada Mas a gente acredita, de fato, que mais de 80% do território catarinense vai voltar à operação do transporte intermunicipal